E aí tropinha, beleza? Neste vídeo, mano, eu gostaria de estar mostrando a minha evolução, velho, do mobile ao emulador, mano, eu tentei gravar recentemente jogando partidas no mobile, velho, mas eu não tenho aquelas manhas como antes, e mano, eu sou ruim nos dois, velho, não tem desculpa, mano, o vídeo que eu usei, velho, é bem antigo, mas está aí no canal, rapaziada, primeiro link na descrição. Aproveitando, rapaziada, para mostrar minha conta aí, mano, meu perfil, né, e já vou aproveitar, velho, e falar aqui a guilda que eu estou hoje em dia, que é G Brothers, velho, que a tag é THB, ela está com um recrutamento, velho, e se vocês têm interesse em estar jogando ao meu lado, velho, é, me chama no chat aí, mas resolve tudo para fazer o teste, velho, Vou estar mostrando mais detalhes aqui, mano, ela pega a sala, velho, é uma guilda bem boa, mano, humildade sempre, rapaziada, é isso, tropinha, fiquem com o vídeo aí. Não tinha um celular bom, seu celular sempre travava, vi que o jogo ainda estava mudando e atualizando em cada temporada, E isso o dificultava, de alcançar uma patente alta, quando não travava, era o seu like, escritava e descarregava, o sonho de ser um pro-pay real, o que muitos querem alcançar, Mas muitos não tem condição de comprar ou investir em um bom celular, parece bobeira, mas tem muito nebo que joga o fino e tem potencial, Escute essa história com muita atenção, que foi baseada em fato real. Garoto estava sem emprego, mas tinha um PC que havia montado, e vi que o jogo rodava moriço num emulador que havia instalado, Ficou mó feliz porque o seu celular não aguentava mais, vivia travado, e o emulador se tornou uma esperança pra que seu talento não fosse parado, Chegou na escola e falou pros amigos, que achou uma maneira de poder jogar, que baixou pro steak ou uma plataforma que simula aplicativo de celular, Se amigos que tinham um celular top jogavam no 1 pra falar o seguinte, isso é trapaça, você é um guicho nunca, mas você vai entrar no meu time. Garoto ficou abismado, se perguntando o que fez de errado, perdeu a amizade só por causa de um programa que ele havia instalado, Ficou mó bolado e se perguntando se joga naquilo, era uma trapaça, pesquisou no YouTube e vi modo spray, usando o emulado que ele usava, O cara jogando e achou incrível, botou na cabeça que ia jogar, pois o celular que ele tinha travava, não tinha outra escolha a não ser por lá, Treineu todo dia e foi adaptando, mas era difícil dominar o programa, por conta dos bugs que acontecia, mas mesmo assim ele achava bacana. Então o garoto treineu todo dia, vídeo após vídeo no YouTube assistia, e procurava um emulado sem bug, pra poder jogar melhor suas partidas, Procurava, mas encontrava, todos sofriam do mesmo problema, o mouse travava no meio da treta, andava sozinho, bug no sistema. Mas mesmo assim ele não desistia, viu que destrava o mouse funcionava, e foi melhorando e se adapta.